Música Música Talvez sim é verdade Vivo e com você Eu nunca vi Nela cidade Você parece um sonho Mas de aqui você não há nada Como eu te pensei Meu Deus, um anjo da malada Não me amarei Eu tô ferindo um deslumbo Antes de mesmo sem fim Vias de seu mundo em que eu morri no fim As meninas que os meus olhos Se apaixonaram por ti Deixa só eu te toca Talvez sim é verdade Vivo e com você Eu nunca vi Nela cidade Você parece um sonho Mas de aqui você não há nada Como eu te pensei Meu Deus, um anjo da malada Deixa só eu te tocar Deixa só eu te tocar Pra ver se é verdade Vivo e com você Eu nunca vi Nela cidade Você parece um sonho Mas de aqui você não há nada Porque eu não tem aqui você não há nada Eu não tenho aqui você não há nada Não tem aqui você não há nada Eu não tenho aqui você não há nada Eu nunca vi 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 Eu nunca vi